Foi a partir do bairro Intaca, no posto administrativo de Infolene, distrito de Amatola, que o Presidente da República reagiu às várias correntes que têm criticado o aumento do salário mínimo de 250 meticais para funcionários públicos e agentes do Estado. Felipe Ngozi reconhece que o valor é baixo e recorda que o Estado é o maior empregador do país. 250 meticais acima do salário para si não é muito, mas para outra pessoa faz diferença e não esqueça, o outro aumenta 500 meticais para 20 pessoas, aumenta 500 meticais para 20 pessoas, então significa 10 mil só. Mas nós estamos a aumentar 250 para milhões de pessoas, que isso fica muito, porque você tem que assumir uma coisa que depois de amanhã não consegue. E mais, é o resultado da produção que temos estado a dizer para fazer. Essa visão, quando dizemos vamos produzir, vamos produzir, é que nós estamos a pensar, a produção significa salário melhorar para o meu professor, o meu enfermeiro. A produção significa termos comida barata, porque com a inflação que reduziu agora a um dígito, essa é uma coisa complicada, essa coisa de inflação. Mas isso significa que os 50 meticais de ontem não são os mesmos de hoje, ontem 50 meticais não valia isso, mas estamos a trabalhar para que os 50 meticais valam melhor. E isso eles não vos explicam. Dizem tudo o contrário para poderem ficar raivosos, revoltados e esquecem que uma economia estrutura-se. Os atuais aumentos considerados baixos, mais possíveis para a atual economia do país, têm aberto espaço para aproveitamento político, supostamente para distrair os funcionários e agentes do Estado. Mas ao mesmo tempo, esquecem que quando passamos pelos comícios, dizem subsídio de morte é pequeno, subsídio funerário é pequeno. O Estado diz, tomamos nota. Quando chega uma fase em que está a incluir isso na solução do problema, abandonam aquilo, esquecem. Nem sequer sabem que é a mesma pessoa que falou ontem. Pega aquilo que é mau. Eu disse isso no final do ano, quando fui ao parlamento, que este ano, com todas as dificuldades, teríamos que retomar, nem que fosse gradual, com o processo de promoções e progressões. Não dizem de onde virá o dinheiro para ganhar essa pessoa que vai ser promovida, que vai progredir. Só sabem dizer, é pouco, é pouco, é pouco. Quem que disse que é muito? Ninguém disse. Você não está a ensinar. Vire dizer a mim, esse é Felipe Nunes. O que está a dizer? Eu já sou o Felipe Nunes, não precisa dizer. Já. Então não estão a ensinar a ninguém, não é nenhuma universidade. Nós sabemos que é o povo, pouco, e o povo também sabe que é pouco. O presidente da República garantiu que o governo moçambicano continuará a buscar melhores condições e para os funcionários públicos e agentes do Estado. Contudo, apelou a uma maior produção e produtividade de todos os moçambicanos.